Hoje no Rio de Janeiro, o ex-presidente Lula recebeu o título de doutor honoris causa de cinco universidades públicas. A presidenta Dilma Rousseff esteve na cerimônia. Mariana, de 20 anos, cursa teatro há um ano em uma universidade pública fluminense. Entrou na Unirio depois de tirar boas notas no Exame Nacional do Ensino Médio. Mariana quer ver outras pessoas com a mesma oportunidade de acesso à educação de qualidade e gratuita. A gente tem que construir o Brasil para cada vez mais a gente ter cidadão pensante na nossa sociedade. Já a Paola, estudante de Direito, se sente beneficiada pelo REUNI, programa de apoio a planos de reestruturação e expansão de universidades federais. Dá oportunidade, pessoas que não tinham oportunidade de ingressar a uma faculdade pública e de qualidade, hoje está ingressando. Reconhecendo os avanços na educação nos últimos anos, cinco universidades públicas do Rio concederam nesta sexta-feira ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva títulos de doutor honoris causa. A cerimônia, no Teatro João Caetano, no centro da capital, contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff, autoridades, ex-ministros do governo Lula, além de professores universitários e estudantes. De acordo com o Ministério da Educação, entre os anos de 2003 e 2010, o governo federal criou 14 universidades federais e 126 campi universitários. Programas como o ProUni, Programa Universidade para Todos e o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, ampliaram o acesso da população brasileira ao ensino superior. Os reitores das universidades que homenagearam o ex-presidente Lula fizeram referências às políticas na área de educação no governo passado e também destacaram o programa Ciências Sem Fronteiras do governo Dilma Rousseff. O programa promove a internacionalização da educação de jovens por meio de intercâmbio e a concessão de até 75 mil bolsas em quatro anos. Lula comemorou os avanços na educação desde a gestão dele. O ex-presidente ainda citou os atuais desafios a serem enfrentados pela presidenta Dilma Rousseff. A meta do Plano Nacional de Educação, válida de 2011 a 2020, é garantir que todas as crianças e jovens de 4 a 17 anos frequentem a escola.